Boa tarde né meu amigo, já estamos aqui no horário da tarde viu Reiniciou aí o torneio, tá tendo agora cobrança de pênalti É 1x1 no tempo normal né, e agora foi 0x0 no tempo normal E agora de momento vai ser cobrança de pênalti, já está acontecendo né Um atleta de cada time bateu e concluiu, e agora nossa amiga Marina né Marina perdeu a cobrança de pênalti, tá certo? Marina perdeu a cobrança de pênalti e aí tem tudo para virar o placar A equipe de coleto preto né, se fizer faz 2 tempos a 1 né, se perder empata novamente Fica empata, mas se fizer ele fica com 2 tempos a 1 Na cobrança de pênalti né Vamos acompanhar Que Deus foi esse meu patrão, cobrança de pênalti 2 a 1 O time que está de coleto, vencendo pelo placar de 2 tempos a 1 Praticamente aí foi derrotado, eliminado a equipe verde né, que está com coleto e venceu E os meninos aí faz a festa né, tudo apoiando o goleirão ali, o paredão dos paredões O Miguelito, o apelido Miguelito né, os meninos tudo aí incentivando e apoiando Cada defesa que o Miguelito faz, as criançadas vai à loucura né pessoal, isso é muito bonito E agora de momento, a equipe daqui a pouco vai ter os confrontos E a gente também está por cá para gravar aí para vocês, tá certo? Mais um time aí com coleto e um time sem coleto Ainda agora teve um confronto, o primeiro jogo da tarde né Coleto preto contra o time sem coleto E agora um time com o segundo jogo da tarde É um time aí, um sub 9 com coleto e o outro sem coleto Para não confundir né, o árbitro central desse jogo que é o nosso amigo Mário né Mário é o árbitro central, do início até agora está sendo o nosso amigo Mário Deixando a sua parcela aí, de contribuição para esses meninos né Mário é um cara bastante rodado na arbitragem moriciense Não podia ficar de fora desse grande evento esportivo É um evento esportivo né, que é a segunda copa junina de futebol aqui na Arena 165 em Morici Alagoas Hoje pessoal, para quem está chegando agora, hoje é o dia 15 do 6 Deu início ontem com a abertura, dia 14 né, no período da noite Sexta-feira teve a abertura oficial Já hoje, já agora que é o dia 15, desde manhã Já entramos no período da tarde e estamos de novo com bola rolando Tendo os grandiosos confrontos, definindo o time classificado Para ir para a grande final, tudo leva a crer que a final vai ser amanhã Tá certo pessoal? E a gente estamos aqui por cá para comemorar com essas molecadas Certejar e é muito bom né, muito gratificante para você ver o sorriso estampado de cada face dessas Molecadas, a gente como pai, creio que todas as mães, fica também um pouco satisfeita Fica um pouco não, fica bastante satisfeita Depois de visualizar seus filhos, fazendo aqueles grandes confrontos aqui na Arena 165 em Morici Alagoas, tá certo pessoal? Quero agradecer os meus parceiros que me apoiam nessas humildes gravações Isso aqui foi criado para isso mesmo né, para trazer alegria, adrenalina, para trazer emoção Para quem pratica o futebol, incluindo essas molecadas boas de bola daqui da cidade de Morici Que estão sonhando um dia, no futuro próximo, se tornar com certeza grandes atletas profissionais Grandes goleiros e a gente pode ter certeza, estamos sempre por cá para dar aquele apoio Para dar aquela força com a programação da família Alagoana, tá certo pessoal? Não só faço vinheta esportiva, mas também faço gravação especial tipo essas daqui né Não é muito boa a imagem, porque vocês estão observando que o tempo está nublado E eu estou no alombrado aqui no primeiro andar A torcida aí que está torcendo pelos goleiros Miguelito ali está tendo o apoio do torcedor, que está do lado dele, é os outros atletas Uma boa cobrança de falta aí, mas não trouxe o perigo suficiente né Depois da cobrança de escanteio, a equipe sem colete perdeu uma oportunidade de abrir o marcador De fazer aí um tempo a zero, mas está zero a zero no placar Zero para quem está com colete, zero também para quem está sem colete É um grande jogo viu pessoal, grande partida aí de futebol envolvendo essas molecadas Boa de bola aqui da cidade de Muricinho Estamos por cá, estamos por cá para trazer alguns melhores momentos Sempre trazendo coisas boas, trazendo novidades, tá certo? E os nossos amigos aqui que estão me apoiando nessa zumbia de gravação Eu só tenho a agradecer a você, a senhora, todos que estão aqui aguejados nesse grande É um maravilhoso torneio para quem está de fora né, quem está em outra localidade Eu agradeço e creio que todo mundo fica bem satisfeito Depois de uma jornada esportiva que começou ontem, teve ontem a abertura oficial dessa segunda copa junina de futebol aqui na Arena 65 Então creio que todo pessoal, toda mãe, todos os pais, fica satisfeito E ali o torcedor tudo alegre, animado Torcedor aí fanático aí do Miguelito né, que é o goleirão ali, o paredão dos paredões, tá certo? Menino novo, mas tem talento, tem tudo pela frente Só tá só começando, ainda vai ter muita coisa de maturidade né, pra aprender e guardar aí na mente Pra que o futuro próximo a gente consiga aí com fé em Deus Alcançar ele e agarrando aí em algum time aqui do Ialagoas ou do nosso Brasil, tá certo? O importante é não desanimar O importante é não desanimar e tá sempre na luta né, firme e forte E fazendo aquilo que eles mais gostam, que é o futebol, a arte de cada município alagoano, tá certo? Pega outra cadeira moça, bota aqui ó, nos cantinhos que eu saio daqui, vá, pode ficar Obrigada Nada, não tem nada não E aqui mais uma vez né, cheguei aqui mais próximo E aí E aí E aí E aí Gol laço, gol laço aí Foi registrado aí Foi laço aí, um gol muito bonito Um gol aí importante E o menino aí talentoso Deixou o seu gol registrado Viu pessoal, que gol foi esse Gol lindo aí O menino registrou aí em seu currículo Creio que foi um gol excelente Pra ele, pra ser um menino novo Com pouca estatura Fez um gol de quem tem visão de jogo E habilidade e talento Tudo isso aprende dia a dia Nos treinamentos recreativos Com os professores de origem, que são eles Nosso amigo Guemba, nosso amigo Cris Nosso amigo índio, professor de goleiro Nosso amigo pastor E o nosso amigo, um cara que tem bagagem demais Bagagem de sobra no futebol brasileiro Nosso amigo Gilson Corrente Que tá sempre passando conhecimento Experiência pra esses meninos, tá certo? Daqui a pouco tem mais Torcedor, vamos aguardar Vamos esperar pra ver